...e gostaria de mostrar o sistema completo de feitura de biodiesel. Primeiro a gente pega o óleo cruzado, passa pelo filtro, que é um filtro reggae, com nylon alemão, certo? De 50 micras. Esta filtragem, ela tira todas essas impurezas. Este filtro, ele tem a capacidade de filtrar 500 litros em uma hora. Com o óleo limpinho, você vai mandar, através da bomba, você vai mandar para o reator, na ordem de 100 litros. Você botando 100 litros aqui, você vai ligar o sistema das resistências de aquecimento e mais a bomba do reator, certo? Depois, você vai deixar recircular, por uma hora, ele chega nos 60 graus e vai habitar. 45 minutos, você vai pegar o metanol, mais a soda cáustica, e vai colocar aqui, na ordem de 20 litros. Você vai recircular para a soda cáustica dissolver no metanol. E quando completar os 60 graus, você vai mandar, então, nesse sistema, você vai mandar para fazer o processo de transterificação, que nada mais é do que a quebra das moléculas do óleo, mantendo o biodiesel, que a gente chama de biodiesel, mas é esta, e a glicerina. E aqui você tem este exemplo, glicerina e o biodiesel. Já pronto. Excelente. Vou mandar. Estou pegando toda a máquina aqui, olha. Aquele seu primeiro lá, claro, ficou bom, né? Porque foi meio esfumado. Este daqui... Sim. Mas, é... Estou pegando toda a máquina aqui, olha. Estou pegando toda a máquina aqui, olha. Estou pegando toda a máquina aqui, olha.